e a vagem 65 galera a pescaria hoje não tem nada fácil galera 10 e quase 11 horas só bateu um peixinho a furibinha as carinhas não tá fácil galera é o peixe que vocês querem ver isso e aí 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 Eu pescaria só isso que dá uma linha de porte galera Até agora Nada Show Desde já você que não é inscrito no canal se inscreva Comente, compartilhe, deixe um like Para nós aí viu galera, show de bola Deus abençoe Pescaria hoje galera Tá difícil viu Acabando ver uma ação de peixe E aí 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 Tchau, tchau. 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 Chega, bichão. Ô, Savagem 65. Tá na mão, galera. Olha aí. Savagem 65, galera. É o peixe da pescaria, hein? Olha aí, galera. Show. Lindo pininho. Savagem 65. Ô, Savagemzinha. Top. Savagem salvando a pescaria, hein? Salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? Pescador Botelho. Todo contente aqui agora, galera. Pescaria, na parte da tarde. Estreando. Savagem 65. Salvando a pescaria, galera. Olha a captura que a Savagem fez agora, galera. Olha a captura foi essa, galera. Olha esse peixe, galera. Olha esse peixe. A Savagemzinha. Olha aí, galera. Show. Que lindo pininho, mano. Savagem 65, galera. Rísca pequena. Salvando a pescaria aqui, hein? Primeiro... Segundo peixe do dia. Primeiro foi uma floribazinha. Top. Agora saiu essa placa, galera. Savagem 65, galera. Top, 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 top. Savagem 65, galera. Top, 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 top. Peixe na linha, galera. Peixe na linha, galera. Peixe bruto, galera. Peixe bruto na Savagemzinha de novo. Peixe bruto na Savagemzinha de novo. Amarelo bonito, velho. Amarelo bonito, velho. Amarelo bonito, velho. Tá na mão, galera. Eita, Savagemzinha. Top, viu? Olha aí, galera. Que amarelo bonito. Amarelo top, 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 top. Mais uma Savagem. Savagem 65, tá destruindo, hein, galera. Olha aí, na boca dele. Top. Show, galera. Show, galera. Mais uma captura aqui da Savagemzinha. Olha aqui da Savagemzinha. Olha esse amarelão. Lindo demais, galera. Savagemzinha 65 da Marino Esporte. Destruindo, hein. Pegando tudo, galera. Olha aí, Savagemzinha 65. Que amarelo. Savagemzinha 65. Que amarelão lindo. Show, galera. Show. Pescador Botelho. Canal Botelho do Infish, mano. Inscreva-se no like, comente e compartilhe. Show.